Os cobradores de ônibus estão preocupados. Nesse encontro, eles conversaram com o presidente do Conselho Municipal do Transporte Coletivo, Carlos De Mário. Em alguns momentos, os ânimos se exaltaram. Meu Deus, faz dois meses que dá essa polêmica. Essa, essa, essa. Qualquer seria os cargos, então, para a migração. São 466 cobradores que poderiam ser remanejados para o cargo de motorista ou lavador. Mas esse processo iria encarecer a planilha de custos da aviação Campos Gerais e a passagem subiria. Já a demissão dos cobradores pode reduzir a tarifa. O assunto vai ser discutido novamente na CPI do Transporte Coletivo na Câmara Municipal. 100 mil pessoas usam ônibus todos os dias em Ponta Grossa.